Música Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais, graças a Deus Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Dia e noite é sós O universo era pouco pra nós E o que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado A resposta Mas não desliga Obrigado 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 Obrigado